Falando de moda aqui na Louvre, eu tô aqui com a Mames no segundo piso, que são os pisos de festa e hoje pra falar primeiro da promoção, 50% de desconto em todo o segundo piso e aproveitar o momento, já que é um momento tão glamouroso de Oscar, pra comentar os vestidos do Oscar É, porque agora nesse momento, você muito bem lembrou, o nosso andar superior de festa está todo com 50% de desconto quer dizer, é a hora de comprar aquele vestido de festa, mas esse momento nos chama muito a atenção porque nós temos o Oscar, o Oscar é aquele momento onde a gente presta atenção nos filmes que estão concorrendo tudo isso, mas também nos looks das artistas, né, porque é um momento de glamour e no tapete vermelho desfilam vestidos lindíssimos, né Lelinha? Bom, vamos lá, a gente começa comentando qual é o seu primeiro comentário, o seu vestido escolhido Olha, é difícil a gente escolher um, mesmo porque são vestidos muito sofisticados, alguns icônicos, né que são vestidos, na verdade, pra chamar a atenção mas o que me chamou a atenção é que tem muitos vestidos brancos muitos vestidos brancos, com transparência, com bordados então o branco, ele não é só vestido pra noiva naturalmente você não vai a um casamento como convidada de branco mas o branco, eu notei que tem muito vestido branco na noite, no dia, nas festas, aniversários, formaturas e as artistas loiras, morenas, independente da idade, do tipo físico, do estilo muita gente de branco Outra coisa que me chamou muito a atenção foram as mangas, as mangas bufantes, né e aquilo enfeita muito a mulher, dá muita feminilidade e aí eu pude comparar, pude observar que tudo aquilo que a Louvre recebeu tem muito a ver com esses modelos do Oscar porque a hora que você vê acontecendo na Califórnia, aquela noite imagina quanto tempo isso tudo vem sendo preparado então você tem a certeza que você sempre vai identificar alguma coisa parecida com aqueles vestidos tão cheios de glamour que as artistas desfilam no tapete vermelho E temos também os destaques dos pretos que vêm maravilhosos quer dizer, mais uma vez, o preto presente é uma cor e um tom importante também pras roupas de festa porque muitas vezes as pessoas têm medo de usar o preto e ele realmente é um tom que cabe aí nas grandes ocasiões Ah, realmente, o preto ele tá sempre em alta porque ele veste bem a todas as mulheres, né é aquela cor que agrada muito então ele veio ao lado do branco mas também ao lado dos coloridos porque tem muitos vestidos azuis tem muitos vestidos em tons de pink, de rosa então é um lugar maravilhoso pra gente ver muito vestido bonito e vamos assistir os filmes, né, do Oscar que eu tenho a impressão que são muito bons mas hoje eu quero reforçar e dizer a vocês que o nosso andar superior tá todinho com 50% de desconto onde você vai encontrar aquele vestido que você busca tem longos, tem curtos, tem bordados, tem lisos de toda a numeração e de todo o gosto e de todos os estilos tudo isso é Louvre aqui em Ribeirão Preto, na Rua João Penteado esquina com a São José e aí e aí e aí e aí